Pai, vai, vai, segue a vontade do Pai Queridas irmãs e formandas das irmãs do Imaculado Coração de Maria Hoje, entre tantos sons, gritos, vozes Que assolam o nosso país e o mundo na busca de justiça e de paz Entre tantos cantos, tantos benditos Podemos nos lembrar, fazer memória da terra da valsa Podemos nos reportar a Viena Beço onde nasceu a nossa querida fundadora Bárbara Maix Beço onde entre tantas valsas Na harmonia de uma valsa inacabada Ouvia-se o choro de alguém que estava chegando Chegando para ficar Chegando para ser No espaço onde Deus a estava colocando O choro de quem chegava Anunciando que trazia consigo Na sua alma de criança Um projeto novo Hoje, 204 anos Estamos celebrando a memória De Bárbara Maix Nascida em Viena Nascida entre uma família amorosa Nascida ao som Da harmoniosa valsa Nascida no meio de um parque Que lembra a beleza criacional de Deus Mas uma criança Que no mesmo dia que nasce Nasce duas vezes Para a sua família Para a igreja Para a comunidade Através do seu batismo Bárbara Traz consigo uma história Que no seu itinerário É uma história É uma história inacabada É uma história que fica para nós Em nossas opções Em nossas escolhas Através do nosso discernimento Cabe a nós Cabe a nós Levar Conduzir Dinamizar Essa harmoniosa Melodia Da justiça E da paz Interiorizada Da sua Relação Com a Trindade Santa Interiorizada Por a sua Disposição Em colocar-se Sob a proteção Do Imaculado Coração de Maria Festejemos Este dia É data de nascimento É data de vida nova É o dia Que Bárbara chegou Para dizer Que vinha Trazendo no seu coração O projeto da Trindade Que vinha para assumir A busca contínua Da vontade de Deus Que vinha para dizer Nasço para a vida No coração da igreja No coração da sociedade Fazendo o diferencial Gerando o impacto No seu compromisso Com os pobres Através das jovens domésticas E das crianças desvalidas No Brasil Festejemos Cantemos Louvemos A Trindade Santa E ao coração de Maria Festejemos Esta vida Que nos coloca Diante de tantas possibilidades De compromisso Com o reino de Deus E suas consequências O que significa O que significa Para nós Celebrar essa vida Hoje Uma vida Que continua Viva Em nós Uma vida Que continua Viva Em nossos espaços De missão Abraçemos Abraçemos-nos Abraçemos-nos E com sua vida Procurem O coração Que radia Abraçemos-nos Abraçemos-nos